E lá, vamos nós para mais uma série paraquedas com Gain Impact, eu sou admito, e vamos nós. Ué, agora, esse game mais estava errado. Mas não apareceu aqui. Ai, ai, ai. Segundo que eu vou ajeitar aqui, eu tenho que ver o retorno para ver se vai pegar o evento aqui. Eu não tenho certeza se vai, né? Aí, agora foi. Monada dos tesouros, no Pouco de Pedra. Acho que não vai ter de novo uma introdução, mas a introdução era bem de boas. Eles explicavam a base aqui e contavam a história do evento, que é basicamente, absolutamente paralelo à história, não faz nenhum sentido. Porque, por exemplo, eu estou jogando com a perda feminina, né? Mas, basicamente, tem a história que eles pretendem capitalizar e trabalhar aqui para conseguir os recursos. Todo dia você vai vir aqui, você vai ganhar um ponto quando resetar e vai ter três missões para fazer aqui. Para... Ai, caramba! Por que você nunca tira o som disso aqui? Ai, caralho. Espera aí. Tira o som. Ah, lag miserável. Tá. Tudo bem. Tira o som aqui. Foi, foi. Já não estava indo. Mas, beleza. Você ganha um por entrar no jogo. Tá. Eu ganho um por concluir a missão diária. Vou fazer uma missão diária. E ter viol... O quê? Tá. Tem que ter cinco violetas no inventário. Será que o item vai mudar, de acordo com o dia, provavelmente. Então, tá. Beleza. Eu venho aqui. Aí você começa primeiro no que fazer a sua missão aqui. E eu não fiz ontem, primeiro dia, porque passou do horário da live, né? Não combina ali. Isso aqui é uma missão de história. Então eu faço aqui. E a noite é só farming e tal. Beleza. Aqui eu posso escolher entre compras ou cozinha. Tem um textozinho aqui que tu pode escolher entre o Zongri e o Shrine. Isso influencia na história, basicamente. E é isso aí, tipo. E dá R$150 a mais. É bem pouco. Deixar contínuo, cara. Deixar contínuo. Isso aqui não influencia no final. Você vai ganhar a mesma pontuação. Ele é literalmente o Uku. R$150. R$150. Ok. Ele me tirou de porrada os caras. Beleza. Parece que na primeira missão você usava o Zongri para ter o efeito especial. E aqui você usa o Shrine. Para tu ganhar extras de pontuação. Mas o extra é tão pouco. Então, né? Sei lá. E aí você deixa rodando aqui e daqui a 9 minutos eu volto. É. Tá rodando ali. Então tá tudo certo. Beleza. E aqui eu falei da luta estranha que tem uma missão. Uma conquista. Na verdade. Eu acho que eu não teria perdido ruídos ao fundo. Mas enfim. Tem uma conquista. Que é basicamente você... Cadê? Foi... É. Bem, isso foi estranho. Você tem que derrotar um monstro estranho. Eu pesquisei e esse cara aqui, tipo. Ele aparece aleatoriamente pelo mapa. Eu não sei se ele aparece, tipo. Para todo mundo no mesmo lugar. Ou o que. Tipo. Eu sei que se você deslogar e voltar ele continua aqui. Porque eu vi umas 5 vezes aqui para checar se ele ia continuar aqui. Ele é passivo. Ele não te ataca. Ele só vai te atacar quando você meter um Razen na cara dele. Aí ele vai ficar tipo. Oi. Acordei. Ele vai te bater. Porém ele toma lock. E... É. Eu não esperava que ele toma lock. Diz a lenda que ele tem a chance de dropar gemas. Ai. Vai ter um convívio. Talvez. Eu não sei o que vai acontecer. Mas... Seguei a conquista e ele dropa uns itens agora. Que... Dropa uns recursos. E os dinheiros. Mas eu fiz mais para a conquista. Era uma conquista progressiva. Então eu vou tentar sempre deixar para matar um por dia disso aqui. Quantos que eu tenho que matar no próximo? 25. Próximo é... Cadê? 20 v... Se for um por dia isso aqui vai ser... Nossa. Demorado hein. Tá. Ok. Beleza. Aproveitando que eu já estou aqui. Eu já vou direto para o lobo. Ok. E eu só espero que ele não fique invisível. É isso aí tipo. É isso que eu tenho a dizer sobre o lobo. Não fique invisível. Não fique invisível. Porque ontem o cubo também ficou invisível. Quando eu enfrentei na live de noite. No Twitch lá. Vamos lá. Vai! O que é isso? Não fique viro que eu tenho a rureira? É o lobo. É o lobo. Ou o que eu amo? Tem que trocar suficiente? É ou o lobo. É ou... É ou o lobo. É ou o lobo. É ou o o lobo. Escrevendo um o lobo. É ou o lobo. Eu acho que se ficar de perto fosse melhor né, eu sei que isso aqui não dá dano mais que aquilo. Será que não dá pra desviar isso? Esse aqui eu sei que dá pra desviar. Ah, ele me dá slow, entendi. Essa é a primeira parte realmente que eu quiser. Não espere meu tempo. Achei aqui ele não vai correr de novo né. Ítimo de chuva. Corvo de chuva não, pera. Tô usando isso aqui só pra me curar mesmo. Se ele usar a roda, eu entendo assim. A primeira etapa eu nunca fiz de perto, mas eu não sabia. Eu acho que... Ah, me perfeu, parabéns. Agora eu tô errando tudo também. Quando me acerta geral eu acho que eu perco de stamina. Não dá de novo não, ai. Tá, ele é uma segunda etapa que é bom. Mas eu não vou dar mole aqui. Não vou dar identificar mesmo isso. Não vou brincar não. Vai que ele fique invisível, vai que dá treta, não. Eu não deveria ficar testando coisa. Eu deveria estar pelo garantido. Mas a primeira parte é sempre ir de longe e depois ir de perto. Que é o ideal. Eu queria deixar o combo que seria. Ah, agora faltou de perto. Vou ter que esperar o outro. Ah, sei lá. É, não dá. Não dá. Isso faz me passar muito da outra etapa. Eu já vi que talvez dê a gente virar disso sim. É eu que errei um monte de vezes. Ah, o Ligue Chulio ficou perdido. Pois é. Enfim, tem a passiva da Ligue 1 que ela... Opa, pera. Parece que o Jero não tem como desgarrar. Igual aquele skill lá do Shain. Na terceira e quarta fase é mais fácil. Eu acho que o Jero não tem como desgarrar. Eu quero ver se que o Jero não tem como desgarrar. Eu não sei se morrer. Ok... Eu vou fazer um Jero no final. É o meu corpo inteiro Levantou o pé, você esquiva Ah, deu papel em Levantou o pé esquiva Parou, passou doença Dá pra apurar mesmo Levantou o pé No meu lugar Não me vale Joguei aqui Porque ele está batendo na parte dele Essa luta é bem de boa Eu estou errando demais, mas tudo bem Aqui você vai ficar Tem que levantar o pé esquiva Tem que levantar o pé esquiva Não tem que levantar o pé esquiva Tem que levantar o pé esquiva Porém eu não estou com o pé esquiva Eu só queria ter mais estamina Não tem que levantar o pé esquiva 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 Mais um nível Falta aqui R$20 Vou fazer umas R$4 na outra live E R$3 amanhã E aí vai fechar certinho Aqui eu vou ter que gastar energia Provavelmente na outra live Ou daqui de amanhã Não sei E está faltando isso aqui também Isso aqui é só ignorar por enquanto Tá Ué Eu não peguei o prêmio Vou colocar assim Beleza Cadê o negócio do elemento mesmo? Ah sim, outra dica É não pegue o e-mail do Do prêmio, aqui é só mil Não vale a pena, deixa aqui pra você ficar marcado Não tem que ficar procurando engatar Beleza, já foi gente Já foi Eu venho aqui Ué Ué Ah não, eu peguei daqui Eu vou aqui e resgato o prêmio Resgate com sucesso Ok Eu ponho de novo Eu podia ficar testando o que vai vir aqui Mas como eu já sei que aqui é ele Eu vou jogar com ele de novo aqui Eu vou ganhar mais pontos É isso aí E... É, não ganhou Então é uma vez só Entendi, ah beleza Casa de chá E eu tenho que fazer uma diária Já separei a diária que eu vou fazer hoje, vou fazer isso agora E depois eu começo a ir atrás dos pontos da geografia Eu sei que tá como tópico principal Mas... Vai ser a coisa que eu vou fazer depois disso Tipo... O evento é mais... Não é que seja mais importante Ele requer tempo, eu não posso deixar por último Tem que fazer no meio assim Entre eu fazer as coisas Então faça uma missão Pego lá Mais um ponto São quatro por dia que você pode fazer E ele dá uns prêmios lá que eu vou mostrar assim que eu sair do teleporte Não são prêmios grandes São prêmios pequenos Vai ganhar trinta, trinta e depois trinta Eu acho que são quatro vezes trinta gemas Se bem me lembro Mas né... É de boa Você entra lá, escolha um troço Tem uma historinha O próximo eu vou botar em outro lugar Pra ver se tem uma história diferente Mas eu só vou trocar aí com o Zong Lee Eu não sei, não tem diferença É só uma história mesmo Provavelmente só tem uma história de cada um em cada lugar Talvez Realmente não sei Vamos ver Vamos ver E de novo a missão dela Claro, opa, aí sim Passando as ruínas Vamos ver 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 Aí a questão é Será que eu realmente tenho que procurar a espada entre as missões? Será que eu vou achar? Será que essa aqui é a última? Tipo A criatura mais poderosa que tem atualmente no jogo é o Caçador das Ruínas Na teoria Era para ser a última Agora E eu estou fazendo mais também Uma missão diária Porque precisa para fazer a missão do evento lá No e-mail Você clica no e-mail e tal Eu não falei dos prêmios né Eu falo dos prêmios Também de fazer a comissão Eu estou fazendo uma dos requerimentos que vai Ser fazer uma missão diária Isso aí Diferente do resto do jogo Esse evento ele reseta as 4 da manhã Cadê? Você vem aqui Por isso que é bom não pegar o prêmio Para sempre ficar aqui Não resgatar Só vem aqui e clicar no link Se você excluiu o e-mail por exemplo Você também perde o evento Isso aí está ficando lá Aqui são as regras e tal Eu acabei de falar de horas Tipo 4 da manhã e tal Isso aqui é o que tem de importante para saber daqui E o dia que acaba e tal Isso aí dá tempo tranquilo Tipo eu fiz uma vez só e já fiquei aqui em 4.400 Então é tranquilo Aí em 6.000 você vai ter mais 30 Aí em 12.000 você vai ganhar mais 40 Aqui vai ganhar mais 40 Aqui vai ganhar mais 40 E 60 Menos pior Mas... Beleza E-mail aí demora 10 a 5 minutos para aparecer o que você ganhou Primeiro Basicamente O que eu quero fazer agora A missão diária pode ser aqui Eu vou pegar mais uma ida Você tem uma quando você loga Uma Olha aí Uma é normal quando você inicia o jogo Uma quando você resgata aqui o login Mais uma quando você faz uma diária E mais uma quando você pega 5 itens Que vai estar pedindo aqui Que hoje é violeta do inverno Felizmente eu tenho mais de 5 de todos os itens Então vai ser de bojo Beleza Se alguém ainda está fazendo a missão lá Vou lá matar uma coisa da manhã Tá em cima Não deve estar não Não deve estar na rua Não deve estar lá Não deve estar Não deve estar lá Não deve estar lá Eu devia esperar esta menina encher Foi de boas Óbvio, repareceu Deita aí Não, não estou tocando. Fiquei desesperado. Será que eu perdi o poder do Corvo? Tem o Gui da Copa? Deixei. Talvez. Corvo. Fiquei atrapalhado pela tela. Eu cancelei a minha skill. E ele caiu. Ih, ele caiu. Eu vou ter que cair também. Não. Não, está certo. Gostei. Gostei. Deixe-me escrapar. On, revela-me. Vou pegar mais dano. Agora posso pegar mais ou menos um pouco. Vamos lá. Novamente, quem está dando dano aqui não é a Mona. É a... Para nós. Troca. É... O mano só está molhando. Dá para fazer com a Bárbara. Também. E já que é assim com estrela, por que não, né? Que... Droga. Droga. A gente aqui... É reduzido no templo do Inner. Espanha com o Broga. Isso. Esse também. Será que eu não tenho a espada aqui? Será? Sim, suspeito Ele estava aqui em cima O destino Olá, suspeito Juntar eles, tacar os elementos na cara deles e juntar com eles o pau A senhora é bem Beleza, deixa eu voltar a missão Ok Não Tem que teleportar aqui, não dá para ir direto Eu também tenho que pegar o As expedições Que voltaram Aí eu já mando mais uma missão E vou atrás das geografias Vou pegar todas de monstead Depois faço mais uma missão Depois pego todas daqui e é isso aí Vamo lá Eu pensei que ia ser mais difícil essa missão Já Todas as missões Todas as missões É, realmente parece que não tem renação para a espada Eu vou sem controlar eventualmente Eu vou comportar ela Não 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 Até mais Vai ser interessante Vai ser interessante Coisa do gênero E o prêmio aqui O mais importante aqui Se eu vier aqui Se eu vier aqui no e-mail Eu posso mandar mais uma Vamo lá Eu peguei 3 Eu peguei 3 Então não vai estar lá Mas eu vou pegar todas de monstead agora Basicamente Então o primeiro Então o primeiro é aqui Você vai sair nesse teleporte Você vai descer por aqui Eu achei esse teleporte Primeira vez E você vai pegar ele aqui Bem aqui Esse é o primeiro Não 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 Se bem que era sim Bora jogo Uh Tem que ter a pausa entre as coletas Não é tranquilo Eu falei mal o tempo Na verdade a missão foi muito mais rápido do que eu imaginava Beleza Renda falta 20 segundos Tá Vamo lá Próximo ponto Eu vou no que está mais perto Na real Na real Eu vou naquele que eu posso ir pro lado Depois pro outro E é isso aí Esse foi o primeiro Agora vou no segundo Tem dois na cidade São os últimos que eu vou pegar Porque são né Na cidade Inclusive você pode também No mesmo teleporte Diz a lenda que isso aqui aumenta a reputação Eu vou ver o quão que aumenta Tá faltando bem pouco pra eu passar de reputação nas lugares E eu não mostrei Mas eles marcam Eles ficam bem evidentes no mapa Não tem muito como errar Não tem muito como errar Dali do teleporte dava pra ver ele aqui em cima Se você olhasse A gente tem um aqui Segundo no caso Segundo no caso Eu vou aqui Tá bom E agora eu vou nesse aqui Só que eu vou por esse teleporte aqui Vamos fazer todos os de monte de dev Depois eu faço lá o evento Aí eu faço todos os do Leo E o último evento Basicamente Vai ser isso aí Tem que não ir pro lado errado É importante Mas daqui já dá pra ver Tá vendo lá embaixo Tem a missão da Margareth aí também Mas basicamente dá pra ver de longe Bem útil isso aí Mas basicamente dá pra ver de longe Bem útil isso aí Ah não vai pedir alguma coisa aleatória Sempre perde um troço aleatório Tá forro doce É uma forro doce Fácil E essas missões azuis te dão É... Orbe místico Então é bom ficar fazendo Sempre que você topar com uma Você faz Tem lugar pra fazer elas parado e tal E repetido Mas isso aí é pra outro dia Qual eu mostro no final Eu vou achar por alto agora Basicamente tem que ficar parado aqui Aqui tem uma paredinha aqui Você vai ficar parado aqui E vai esperar aparecer a missão Aí você desloga, volta e espera de novo E é assim que faz Eu já fiz isso algumas vezes mais Mas só fazer sempre Mas depois não A gente volta aqui A gente vem aqui Já desmarco E o próximo ponto Isso aqui é Coisas que eu tenho que testar depois Por aqui Eu pego a doida aqui nessa reta Tem supostamente uma ordem Mas não tem como saber a ordem Que vai vir as coisas Até porque tem 3 em Mostev A 2 Mas... Mas... Não fica na ordem Então não tem como saber qual que é a ordem Eu tô pegando aqui na... 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 Na reta E sempre que for correr Corra com o personagem mais alto É uma dica que eu dou E de vez em quando eu não faço Porque eu tenho costume de correr com o psico Mas... Porque o personagem mais alto Ele corre mais longe Não é que corre mais Ele corre um pouquinho mais rápido E ele também dá o dash mais rápido Escala mais rápido Pula um pouco mais longe Então dá uma ajuda assim no final Acho que... Vamo lá Normalmente não tem muito como errar Esse aqui dava pra ver lá de baixo Inclusive Esse aqui O ponto específico do mapa é esse aqui É sempre bom dar zoom Pegar as coisas Agora o próximo jogo é aquele lá Dá pra ir por aqui E no meu caso eu vou com a Mona Porque ela corre mais rápido que todo mundo Mas... Todos os outros personagens são tabelados assim Tipo... Os maiores... Eu tenho um baú Olha só Coisa não Esses baús ninja Na real os baús eles não respawnam De acordo com seu nível de maestria É... Não é maestria Maestria não é maestria É... Seu rank de aventura Eles voltam Não é que eles voltam Aparecem novos Aí as vezes você passa por um lugar E tem um baú O ruim é que os novos que aparecem São sempre... É... De madeira É meio triste Maravilha Olha lá O ultimo É por isso que é bom marcar Já vai certinho A gente tá Com o zoom é mais fácil De... Identificar o lugar É por isso que eu dou o zoom aqui Tirar o zoom aqui Tem um aqui Daria pra procurar aqui também Mas vai ter que escalar Então eu vou desligar a porta aqui Escalar tem que esperar Tem que fazer um negocinho Então o teleporte é mais rápido Até porque quanto mais rápido Tipo... Mais próximo pro teleporte Mais rápido vai ser O jogo não leva em consideração Tipo... Tem que escalar montanha Ou coisa do gênero Ele leva a distância Quantas coisas tem no mapa rodando Eu de novo escalei Com a personagem principal Ao invés de usar a ninja Que é a minha mais alta Por padrão Por padrão você vai ter sempre A Lisa Ou o cara lá do gelo Inicial Pra escalar as montanhas Que são mais altos E eles pulam mais longe Ok Ok Essa aqui Com ela O domina aí vai atacar Deixa eu ver que dá pra ver a ruina lá embaixo Aqui é importante você não se jogar, porque está aí em cima, e tal, que bom o trabalho. Está bem aqui, beleza, novamente outra coisa que é bom para você marcar, você dá zoom, que você consegue clicar exatamente onde está em cima do seu cursor, aí fica mais fácil de achar as coisas. Beleza, já peguei todos daqui, todos para cá, então está botando esse aqui, e aquele ali, e depois dois na cidade. Os de Montessori são mais de boas de pegar. Porque, né, não tem muito na montanha, o mapa não é tão grande e tal, a dica é bem óbvia também, que cada um dá uma dicazinha. É tipo, ah, vai lá no vinhedo, tipo, nenhum que é no vinhedo. Meu amor, é alvorecido. Não falei nenhuma dica, mas é tipo o vinhedo. Meu cérebro já substitui tudo que é, tipo, vinho, não sei o que, para o vinhedo. É aqui. Subiu por aqui. Esse aqui é um dos mais tristes, porque não dá para ver debaixo, né. Como a minha estratégia é sempre ir para o lugar mais alto e olhar de cima, eu achei isso aqui. Não foi difícil, eu achei. Inclusive você consegue ver o vinhedo aqui. Sempre dando zoom para, né, colocar e tirar os pontos. Eu dei para tirar os pontos, não precisa, mas eu estou dando zoom para mostrar exatamente o ponto. Agora o mais complexo é esse aqui. Inclusive eu tenho que achar baú para caramba lá também. Eu tenho que achar mais baús, na real. Para caramba, não. Eu tenho que achar mais baús. Hoje eu ainda fiquei explorando um pouquinho. Consegui pegar uns 10% de baús que estavam faltando. Da parte onde eu peguei pouco. Por isso aí eu não olhei direito. Tem baú ainda que eu tropeço neles. Porque a minha ideia foi, ah, quando eu for fazer diário eu vou acabar pegando eles. Principalmente depois que eu descobri o lance lá do, que vai ter um item que vai mostrar onde está o volto. Então eu perdi meio que a vontade de ficar explorando o mapa. Mas no outro mapa lá eu li um e eu rolei tudo. Eu disse, de novo eu esqueci de colocar o perronade. Ah, daqui eu não preciso. Eu até ia precisar que eu gasto um cuba menos. No caso aqui. Mais. Aqui é uma das áreas que um dia vai ter coisas, né. Vou abrir uma pra lá. Por enquanto aqui tem pouquinhas plantas e coisa do gênero. Acho que tinha duas plantas aqui. Esse aqui é o mais difícil e agora vamos mais fácil. Aqui. Eu venho aqui. Tiro o zoom. Esse aqui é de boa. É só dar um teleporte aqui. Um está lá. Nossa, caramba. Tudo bem, mas caraca. Essa porta um dia vai cair com tudo. Mas beleza. O primeiro, um dos pontos está na biblioteca. Aqui embaixo. Exatamente embaixo aqui. Nenhum mistério. Só você virar um ponto para baixo. Dar a volta aqui. Eu botei um ponto aqui em qualquer lugar. Porque é dentro da casa. Então meio que tanto faz. E o outro está lá na catedral. Catedral? Igreja e tal. E daqui eu já vou lá ver se tem coisas. E outra coisa importante é que você pode dar teleporte dentro da casa. Se te economizou um load. Meio que aqui é nem que tanto faz. Ou não. É melhor talvez eu dar teleporte acima da igreja. Olha, acima do tempo de novo. Por que demorou tanto isso? O ponto é bem amplo. Você vai rodar aqui ao lado. Vai ter esse cara aqui. Que eu queria jogar com ele um dia. Quem sabe. Sei lá. Sem falar o nome dele. Beleza. Vou observar aqui. Vou pegar mais um. Vamos pegar a vana. Vamos teleportar em cima. Tirar esse ponto aqui. Vamos entrar em cima. Não tem que andar até a porta. Melhor. Deve estar de noite. É por isso que está. Sendo lento o teleporte. A gente vai teleportar de dia. Por causa do esquema de iluminação. O jogo faz com que. Teleportar de noite. Seja mais demorado. Em cidades. É. Tá grande. Eu estou ficando de dia. Eu já não sei mais. Eu não dormi. Então eu estou meio bugado. Mas esse aqui para mim é rápido. Com o PC mais rapidinho. Você não precisava fazer isso não. É só. O que bem que o load é mais rápido. Então é. De qualquer forma é o caminho mais rápido. Beleza. E o último. Dessa cidade. Vou na próxima. Agora. É esse aqui. Eu vou mostrar eles. Mas primeiro eu vou lá ver o que apareceu de novo lá. Que diz a lenda. Estava escrito lá. Que isso aqui ia aumentar a reputação com a cidade. Diz a lenda. Eu também tinha esperança de subir uma conquista aqui. Mas não subiu. Eu também não tirei o ponto da igreja. Mas é. Seu de menos. Eu posso comprar o artefato dela. Eu já posso comprar um tempo já. Eu sempre esqueço. Isso aqui serve para você usar para aumentar um artefato. Ainda não escolhi qual vai ser o próximo que eu vou upar. Mas. É bom comprar. Sempre que volto. Eu esqueci de fazer isso ontem. Eu não sei como é que é a data. Se é quando você compra ou não. Mas. Boa. Eu que conseguiria. É. Não é reputação não na real. Será que é quando eu mexo? Acho que isso era bait. Acho que era bait. Informação de bait. Novo. Ficou falta num? Como assim ficou falta num? Ué. Será que eu fiz a burrice de. De ir no lugar e não pegar o negócio? Tá. Como é que. Ah. Estrela. Vou dar estrela. Ah. Não acredito que eu deixei um para trás. Oh. Droga. De ir no lugar. Pedido o vento. Tá. Ok. Estorinha. Deixar as historinhas. Ah. Por isso que não subiu conquista. Botou um. Droga. Eu tinha contado certo. Eram 10. Não são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. É. Tinham 10 pontos. Eu já tinha perguntado. Não sei não. Não sei não. Tinha um monte de livro aqui mesmo. Coliseu. Estrela. É um anfitriatro. Olha isso. Olha. Ficou faltando lago. Lago? Lago? Droga. Eu vou ganhar um bônus quando eu pegar todos. Só que eu esqueci um. No lago. Ih. Será que é esse aqui? Não. Ah. Caralho. O que eu fiz? Isso eu esqueci um. Eu tinha contado 10. Como é que eu contei 10? Ih. Eu peguei 2 aqui. Ou será que eu parei em cima de algum e não peguei? É bem provável que eu tenha feito essa estupidez. Eu peguei 2 aqui. 2 aqui. 4. Com esse aqui que eu já tinha pego. 5. Aí tinha um aqui. 6. 7. 9. 10. Não, pera. 7, 8. Ih. 7, 8, 9. É realmente. Ficou faltando lago. É. Lago estelar. Ué. Lago da Sidra. Ah, mas que droga, hein? Eu contei errado. Eu contei muito errado. 1, 2, 3... Ah, enfim. Mas que droga. Tá, tudo bem. Vamos ver os... Ah, e tudo um planejamento para fazer essa cagada. Só tem um lago que conheço aqui. Como que eu chezei o lago? Só tem o lago da Sidra. Talvez tenha alguma coisa para lá. Mas, né? Poxa. Ih, ali é bem inconveniente. E sem saber se tem alguma coisa lá, é extremamente inconveniente. Eu tinha contado 10. Não é possível. Eu passei por 1 e não peguei. É isso que aconteceu. Foi essa burrice que eu fiz. Eu vou acreditar que foi isso. Mesmo que eu não tenha contado ali... Ah, não. Tinha mais um em cima da coisa. Não, 10. Peguei aqui, olha. Foi 1. Tinha 1 aqui. Aí 2. 3. 4. 5, 6, 7... Ah, já buguei. Só não está batendo. Não devia ter feito só uma erro. Enfim. Já fiquem triste comigo. Principalmente depois eu vou olhar isso aqui para ver se eu passei por 1 e não peguei. E vou ver lá que eu cliquei no desgraça. Pelo aqui o prêmio. Ah, lá. Que bobeira. Aqui o prêmio. Hã? 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 E aí Ah tá, eu liberi um novo lugar, tá, tudo bem Casa de chá, beleza Então vamos na casa de chá porque na teoria Cada lugar novo vai ser melhor Então tá, eu vou tomar chá vai ser ele Piscar pra zunguí História com ele mesmo Ah, eu tenho 300 de recompensa Ok, aqui o objetivo era É, dá pra ler pra ter uma ideia Tipo, ele realmente é o cara que fala Ah, beleza Quanto que dá aqui, mano Dá 1.350, é O próximo desbloqueio dessa missão é 12.000 É, eu não consigo mais demorar Mas pô, em dois dias eu quase peguei tudo Melhor que eu posso mandar mais uma vez Vai ficar entre 9 e 10 por aí É, vai dar dia 22 10 minutos aqui Não foram 10 minutos, mas tudo bem Tá, eu não sei onde tá o ponto, eu espero que eu tenha passado por ele E não peguei porque eu fui burro Mas aí qual foi eu não vou saber Beleza Eu vou pros próximos Tá, eu vou primeiro que esse aqui foi o primeiro Primeiro que tem no mapa, cara Pegou um logô mais inteligente Eu vou pegar primeiro e tirar um ponto depois, melhor Caraca, mas que droga Eu contei errado Inacreditável E pior que eu tinha checado também Depois que eu fui ver se tava falando alguma coisa Eu até dei um crédito Era TakaGG O maluco que eu vi o vídeo Tipo, mostrando os lugares Pra ter uma ideia geral Só que tava em inglês E eu vi quando eu já tinha achado quase todos Poxa, eu me contei muito errado Eu só não influenciou Tipo, eu tô indo no lado dos artefatos Olha só o sonho batendo Eu devia ter dormido e fazer isso amanhã Deveria Eu queria fazer um negócio novo hoje Eu não ia ter coisa pra fazer O que eu tô pegando isso aqui Não sei se eu sou burro Observar Aqui vai estar na ponte Só que eu achei a outra ponte A mana tem só as vantagens, né? Aí eu me afogo Tô seguindo Ok Melhor que eu disse que eu deixei um ponto pra trás Nossa Eu devo ter ido Não cliquei no negócio e voltei Droga Isso é o sono Sono batendo A próxima Primeira coisa que eu vou fazer Vai ser pegar esse de um ponto que faltou Ah, que droga Novamente, perdão por isso Nossa, que droga Beleza E agora, isso aqui Não, esse ponto já tava aqui Eu nem sei o que é isso Mas já tava aqui Esqueci de tirar O que dá vivo é isso? Inclusive Depois Eu precisava de mais tipos de marca Também Isso é bom Os daqui realmente eu olhei no vídeo Eu achei um vídeo lá e olhei Também Do mesmo cara De monstro eu ainda procurei Porque, né Eu não tinha explorado bem o lugar Então foi interessante Aqui eu já não queria voltar mais Na real Não queria Voltar mais aqui Tirando essa parte aqui Eu já tinha até achado as coisas Tá faltando 94% Mas eu já peguei 100% Eu não queria voltar lá Nossa Sério De verdade Tá aqui Aqui Olha o meu cérebro desligando Era aqui Tem dúvida aqui Aqui Talvez eu deixe o link Do vídeo do cara Aqui Eu acho que eu vou deixar Já que eu fui estúpido Esqueci de pegar um dos pontos É, eu vou fazer isso mesmo Vou pegar o outro em off E vou deixar o link Do primeiro vídeo Achar o outro É só você entrar no carro Pra lutar Pra curtir Ah, ok Ou seja, no caso Está sim Por tudo Você ia ficar sim Nossa Eu estou muito podre hoje Eu devia ter dormido Nossa Mas eu ia ficar sem Conte o outro Depois Atualização Só dia 16 Ah, eu vou deixar um negócio De energia Pra fazer aqui Senão eu vou ficar sem Com problema mesmo A panela ali Eu não lembro Ah tá É a missão De ligar o negócio Eu vi uma panela Que eu não sei Pior que isso aqui É o tipo Da frente Que devia ter vindo antes Botar isso depois Sacanagem Deu desânimo O pior que é que Eu ainda fiz diferente Eu não peguei Mas aí eu mostrei O caminho certinho É bem perto também Não mostrei certinho O ponto Onde eu coloquei E agora eu fiquei desanimado Nossa Eu perdi um ponto Eu devo ter ficado Em cima dele E não peguei Nossa Inacreditável A minha burrice O pior é que Com a dica Daria pra eu descobrir Qual que é Só que o meu cérebro Já não está mais funcionando Eu estou aqui Na força de vontade Basicamente Eu estou fazendo o quadrante Ainda tem dois na cidade Ainda tem dois na cidade Esse aqui é bem demorado São mais O mapa é grande E o Lorde não está ajudando Hoje Hoje vai ser Nossa Hoje Hoje vai ser mais curto Provavelmente Eu escrevi Eu escrevi Eu já escrevi Para ter a noção De todos os indicadores Vou até aqui em cima Específico Vou Aqui Aqui Tá Certinho Ah Mas quer dizer que eu perdi Um Nossa Eu ainda estou triste com isso Triste comigo mesmo De eu ter perdido Um ponto Pior que eu fiz Toda Eu contei Eu recontei Eu fui buscar Vídeo Para ver se eu não tinha esquecido Nenhum E ainda assim Eu esqueci Legal Legal Basicamente Perdi oito horas A toa Como é live Eu não vou poder Colocar De todos Ah Uar Eu nem sei Que essa aqui Vai me dar de prêmio Na real Tem isso aí Também Pode ser Que seja Só uma trolação Do jogo O nível De dificuldade Para achar Isso aqui Ele devia Destravar Sei lá Mil De Bagulho De De Regional Eu não sei Se é Regional Eu lembro de ter lido Mas no meu cérebro Agora já está Virou um purê Esse aqui Também é um daqueles Que dava para Uma vez de longe Só que eu Não olhei Correndo Já falei maluco Ele veio bater em mim Eu não tinha nem visto ele Eu não teria matado ele Se ele não tivesse feito isso Nossa Olha a carne Eu não tinha visto ele 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 Eu perdi um ponto, cara. Se eu contaram certinho, eram 10, eu contei 10 e agora não achei. Se bem que está no mapa lá e eu não vi, existe também essa possibilidade. Mas aqui é de boa. É só você correr aqui por cima da árvore e passar aqui, o teu objetivo vai chegar lá. É muito mais fácil vir assim. Mais rápido também. O único problema é que o outro ponto está para o outro lado. Então eu vou ter que fazer dois teleportes, infelizmente. Está de dia e está no de busca. Agora já está indo para ver. Isso aqui dá para ver de baixo também. Deve ser um pouco antes. Não vai dar certo. Bem que, é, vou ter que mostrar o que eu já tinha pego. Hoje que eu já tinha pego. É uma linha reta, então vamos para o outro lado. É linha reta, né? Aqui, depois os outros aqui. É, eram só todos. E... Parece mal o sinal, mas tudo bem. Um dos que eu tinha pego, os dois de dois eu peguei, na real. Mas, é bem de boas de achar. Ele vai estar de frente para esse guarda aqui. Bem aqui. Nossa, eu não acredito que eu perdi um ponto naquela pessoa. Caraca, só uma besta. Não tem. Eu tinha até outra conquista para fazer ali, e vou deixar para o outro dia, não. Sério. Preciso dormir. Estou tendo o problema errado. Ai, caraca. Beleza, o ponto era exatamente aqui. Vou bem próximo desse ponto aqui. Beleza. Não peguei alguma coisa. Ah tá, expedição. Esqueci de expedição. Hahaha. Ok. Não preciso mostrar isso. Eu posso pegar eu depois. Vamos ver o que eu tenho agora aqui. Tem um 3, eu acho. 3 ou 4. Eu já nem lembro mais. Eu já perdi o cérebro. Esse aqui também dá para ver de longe. Vamos fazer aqui, né. De todas as vezes eu teria achado por facilidade. Eu ennei esse mapa aqui muito de cima a baixo. E o monte de monster eu também teria achado por facilidade. Ah, beleza. O lobo está falando de lago, cara. Será que tem como pegar o do lago? Aí o meu cérebro já está no nível que eu já começo a duvidar das coisas. Na direção do bicho ali. Também é uma ração do bicho estranho lá que eu fui procurar também sobre isso. Nossa, é 20. Então o próximo deve ser 50 ou 100. O jogo não pega leve com a gente também, né. O que é essa violência? Os escudos e as armas andando. Fiquei chorando, o ponto ali. Como eu saio bugando? Não. Deixa eu pôr o ponto. O próximo? São dois. Esse aqui, inclusive, eu já peguei linha reta. Não, pera. Mas primeiro eu vou nisso. Não exploda a PC, por favor Explode não, PC Eu não explodiu, mas minha... Oxe Eu queria poder dar zoom no mapa, na real O mini mapa ali seria muito bom poder fazer isso Pelo que não tem ainda, a gente sabe onde Eu queria um mapa grandão ali Pequenininho, mas grandão Aberto, grandão Pra poder ver os pontos daquela Aí É justamente por isso que não tem um mapa desse jeito Porque senão é bugar os pontos Dá pra corrigir só pra fazer o ponto ficar pequenininho né Mas... Tá, deixa eu pegar pra luz Esse aqui também é um dos mais complexos de pegar Esse mapa, eu acho que esse aqui é o mais difícil desse mapa É, eu não posso ficar por lá Ah... Ele quebra o meu rolê né Eu tenho um lugar pra subir aqui Provavelmente Não, não pera aqui Tem essas pranchinhas também A série é um... Caramba Não tem um sossego Caraca Ah, tudo bem Vamos lá Não tem um sossego Não tem um sossego Tá aqui o ponto Deixa eu botar aqui Acho que esse aqui é o último teleport, mas eu vou dar um zoom aqui pra vocês terem certeza Essa não é, sei lá Muito obrigado. . 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 ou uma montanha legal, tem um sentinela ali como se fosse uma foto mesmo de onde está o lugar porque o sentinela está ali mesmo e por ultimo aqui ok, beleza 27 foram achados provavelmente liberou alguma coisa quando eu pego todos estelar vamos ver se liberou alguma opa liberou alguma coisa lá um pedinho lá da cidade ah eu tô dando a chance olha pra finalizar e aí e aí e aí e aí e aí e aí aqui queria que o manual não tivesse bugado só isso só ver um negócio aqui meu cérebro doa aí o bom é que esse troço tem um número cadê é o dois isso aqui então eu acho tá agora eu já sei porque eu não peguei na verdade eu realmente passei por ele mas não peguei ai meu boné tá tudo bem isso é incrível na verdade é sono sono batendo eu indo pro lado errado aqui vamos lá buscar ele na verdade eu só não peguei eu mostrei e não passei direto a mania de comprar peixe olha aí a mania de comprar peixe parece que não sei parece que não tem nada com isso não na verdade sei que eu comprei de todas as missões não sei que eu comprei de tudo de tudo essa geografia é só pra trolar mesmo né pelo visto não parece dar nada mas vou pegar o ultimo que ficou faltando foi o daqui eu fui e não peguei estúpido eu fui e não peguei estúpido pessoal vamos lá nossa por que eu não peguei o item eu dei teleporte sem pegar o item eu não acredito que foi isso eu não acredito que foi isso de verdade isso é inacreditável mas era melhor que eu tinha contado errado na real contar errado é mais triste eu fiquei um pouco preocupado agora já era pra eu conseguir ver o negócio que eu tenho que pegar aqui ou era em cima ai ai montanhas ai montanhas a minha decepção a minha decepção com esse jogo é além dos bugs mas ai dá pra tancar é que no cidade das montanhas a gente não ganhou uma garra pra subir a montanha mais rápido podia ser tudo no jogo seria mais legal se eu tivesse uma garra pra subir isso aqui rápido pular mais rápido talvez também seria bom tem que ter um recurso de velocidade em cada mapa cadê a desgraça do negócio eu fui errado não é possível eu fui errado eu fui sim errado é incrível eu não tava achando eu não ia achar nunca eu tava indo errado será que eu não peguei não peguei eu tirei a marca então eu peguei eu fui lá eu só não peguei crise no meio do caminho tá tudo bem eu vou ser rápido eu só preciso achar ele eu vou antes me descer é muito ruim que eu tirei ele da água ah tô aqui todo mundo ai com muito bicho pra você pra você pra você pra você e você também morre aqui Eu peguei várias missões azuis hoje, só correndo pelo mapa, igual nos primeiros dias. Ah, eu não peguei o negócio, eu sou muito idiota. Eu tirei o ponto e não peguei o negócio. É muito burro esse cara, esse burro sou eu. Fotografia, repontando. Eu peguei todos e não ganhei uma conquista com isso. Ah, ai não, né? Nem uma geminha. Podia dar uma geminha. Um dinheiro, qualquer coisa. Ia ser bom, mas beleza. Quase que eu resgatei sem querer o negócio. Eu acabo fazendo isso aqui todo dia. Pelo menos na live cedo. Agora eu vou mandar o ultimo. Se bem que é, tem isso. Como eu vou mandar o ultimo agora, eu vou ter que esperar voltar esse ultimo. Ah, então. Zongli. Isso tem cheiro de Zongli. Segui a sujeção Zongli. Ah, não. Ele quer comprar o... Ok. 300. E virando a escolha, eu acho que muda o prêmio, talvez. Então, eu teria que esperar... 15 minutos pra ganhar 1600. Só pra ver, eu não vou ganhar prêmio com isso. Com 1600, eu vou ficar 11 mil. 11 mil, eu não pego o próximo prêmio. E quando você não ganhar uma história extra. Então, eu não preciso fazer sinais. Né? Estrólogos devem se livrar de materiais. E até porque eu não tenho muito o que fazer agora. Podia pegar as recompensas. É isso, eu podia falar também que aqui tem um baú que eu achei um arco. É... O que eu lembrei disso? E fazer o que eu fazia antigamente. Difundir coisas no final da live. Quando eu lembrava, tipo... Entendeu? Tá ali... No final, finalmente achei mais um arco desse. Falta um agora. Com esse aqui, tipo, no caso. Aí vai de 12 pra 14. Beleza. Deixa eu achar mais um arco desse aí. Ah. Nem deve ter mais muito baú pra achar. Mas... Ia ser bom. Queria achar pelo menos um desse aqui. Pra melhorar a cura dela também. Não é? Faz parte, né? Tá. Mais alguma coisa que eu esqueci? Eu queria upar no Helium. Mas pra isso eu ia precisar de cristais que eu não tenho. Cadê? Eu achei muito errado. Eu achei muito errado. Eu vi o Crash. Isso é engraçado. Precisaria pra acender ela. Nossa. Ficou faltando um. Onde que eu peguei esses cristais? Acho que deve ter vindo lá do Lobo. Ah. Então eu vou fazer. Vou pegar do anterior e... Fundir aqui. Fazer um de seis ou pra ela. E aí olhar os talentos. Supor o talento e tal. Acho que eu faço a hora pra missão voltar. Haha. Ó. Eu planejei tão direitinho isso aqui. Nossa. Eu não peguei muito. Cara. É. Eu tenho que ajeitar o som. E planejar melhor. Não eu não rendo. Tem som eu não rendo. Beleza. E por que que eu to upando a Noelle? Porque eu quero o escudo dela basicamente. E é isso. Pra tancar algum hit lá que tem do... Do cara. Ah tá. Eu sei que agora eu posso fazer essas coisas aqui também. Já podia fazer pra deixar pronto, mas... É. Depois. Tipar o desinterro da mulher lá pra fazer o da Noelle. Tá. Tem alguém pra... Bike né. O lobo não foi totalmente luxo. Se bem que ele deu um item de ataque. Só que né. Um que eu já tinha. Então né. Não ajudou tanto. Eu nem sabia se eu e o pai que ele ou esse aqui. Não é esse aqui não. É esse aqui. Se eu não defesa pro Noelle também. Não sei. Não sei. O que que é que é que eu não sei. Aqui. Tem como um pau pra nós por ali. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Tem que ser por aqui. Tem que ser por aqui. Sobrancel. Quando eu passo... Eu poderia me tirar disso aqui e já fazer a ascensão. Só que eu acho que eu não vou ter cartãozinhos o suficiente aqui. É. Não vou ter não. Subiria 6 níveis. Segurando o botão, se eu uso todos ao mesmo tempo. Se eu uso todos esse aqui. Eu subir um nível. Então não adianta eu, nem adianta. Vou continuar fazendo aquele chefe lá. E eu vou ter que fazer o Relay de XP, se quiser manter o Pranvil para ela. O botão para ir rápido, subir a 6 níveis. Quanto que eu subi? Não. Tá, 4% e 1. Ela devia ir aumentando como eu subi no nível. Eu nunca preste atenção nisso, devia, mas nunca preste. Sei que eu posso melhorar o talento dela agora. D... Está doido isso aqui, a marcha eu tenho 1 bilhões. Aumento um pouco a defesa, que é o dano da habilidade, meio que não faz diferença. E a absorção aumenta bem pouco. Cura aumenta pouco. Isso aqui é inútil, porque tem a consideração que ignora isso. Vou aprimorar sem isso aqui. Vai chegar ao 100, e ela está no 100. Ué... Acho que o próprio fato de upar ela também aumenta a consideração. Isso aqui não estava no 100, estava no 99. Hum... Eu queria que tivesse no 100, então já está longe eu quero. E aqui eu posso aumentar o ataque básico. Nem gosto do ataque básico. O primeiro ataque é 100% do número que está lá, no caso 900. É... O 4% é muito bom. Carregado... Que era 50% e já está... Ah, eu carreguei o final. Tá bom. Ok. E aí depois eu tenho que ocupar esses dois aqui. Ideal, então. Tinha que pegar esses livros aqui. Hoje não é dia de livros. Hoje é dia de... Acho que hoje é dia de arco e tal. Enfim. Um pouco mais forte. Um pouco mais forte. É... Lembra que ela está sem artefatos? Só com a arma ela fica assim. Tem que subir alguns níveis com ela, mas... Vou pegar o máximo de níveis. Talvez, do jeito que ela esteja... Ela tanque um hit daquele cara. Olha que difícil. Muito difícil. Que a ideia é botar ela para tankar um hit daquele cara. Aí se eu tivesse os cartãozinhos, eu podia subir um nível lá para ganhar XP. E recuperar a vida. Então, né. Seria um bônus extra. Não acho que vai rolar. Realmente lógico. Vou pegar os cartelinhos daqui. Vou pegar a dica dos cartelinhos. E aí vou encerrar. Eu não gosto de terminar antes do meu horário. Eu não gosto, mas... Não... Não... Eu já peguei isso aqui? Já. Não... Esqueci o reset deどresente. Esse aqui... E o outro bicho que eu sempre pego é esse que está na muita aqui. Vou morrer mas me dá pena. E a última dica Ah, é uma dica dupla, na verdade Mas é pra cá Eu fechei tudo o que eu queria falar e ainda assombrou Tá, eu jogo aqui no início da ponte Vou matar todos esses Eu toco tudo que atira E aí eu tenho que acertar dois flash Primeiro eu tenho que acertar aqui e depois jogar no outro Eu tenho que acertar a segunda flash antes do primeiro Ah, ou ele pulou, não sei Que droga Não, ah, errei sempre Enfim, assim você pegar uma carne extra Essa era o que eu queria dar Eu acho que eu estou esquecendo de alguma coisa Provavelmente estou É, eu podia gastar uma essência lá pra Né Subir isso aqui que eu ia ganhar O que? Eu ia ganhar isso aqui, é Boa Passo isso de noite Eu to com sono, não adianta Primeiro eu parar, então eu vou ficar bugado Só vou olhar quanto tempo falta Se é que dá tempo de Pegar isso aqui Até eu me acostumava a ficar desse jeito Cinco minutos Eu não tenho o que fazer isso aqui Podia fazer um vilete XP Ah, não sei Podia, não podia Podia fazer isso aqui Inclusive perto Vou me arrepender provavelmente Ainda assim eu acho que eu não vou passar de nível ela Mas eu vou fazer o vilete XP Ou seja, eu vou pular ela Quem sabe Eu acho que eu fiz isso aqui uma ou duas vezes só Enfim, essa aqui vai ser a terceira Pena que eu tenho que subir uma montanha Aí eu estou triste Ah não, dá não mais É que eu tenho inclusive uma missão de fazer isso aqui Missão do evento Dá pra fazer sem gastar Olha outro bagulho Eu já passei por essa bagulha aqui Eu não vi isso aqui Ai caraca Eu já achei dois em live Parabéns Se vê que eu não rodei muito por aqui Não, não rodei por aqui Eu explorei muito o mapa Se vê que tem muitos paus que vieram depois Mas nem desse eu explorei muito o mapa Nossa Não vai errar Não vai errar Não vai errar Um pouquinho vai vir Vou levar o aqui Todo mundo Calma Calma E aí E aí E aí E aí E aí Não, não, não. Não, não. Não, não. Eu não ganho mesmo, eu não ganho. Eu não ganho. O que eu tenho aqui de resenhar? Talvez eu me arrependa, mas é 7 mil, não vai dar não Ainda vai gastar dinheirado Nem sei o que eu falei aqui na minha vida Só porque ficou faltando um pouquinho, não subiu nem Ficou faltando um pouquinho, nada de XP Mas de qualquer forma eu não ia conseguir não, ia precisar de mais um Ou duas, três vezes indo aqui Não posso jogar com ela para que ganhe XP com ela Ficou faltando um pouquinho Ficou 59 Diz que deu tempo Um minuto está indo Ah, não tem o que fazer Agora que falta um minuto eu vou esperar fazer alguma coisa Deixa eu olhar o mapa Podia chegar os caras Se eles voltavam Ou não Será que eu não estou upando? Não, não vou O que eu estava upando? Acho que eu não estava upando nada E agora eu posso pôr por aqui Se eu ver melhor Ela não tinha escolhido o que eu ia upar mais Ainda Acho que eu vou desse aqui, diaria do tempo Ataque, defesa Viva, caixa crítica Ataque, defesa Ah tá Acabou esse mesmo Olha esse Aquela coisa cheirosa, mas... Vamos lá Quero o sétimo minuto Quero o sétimo minuto ainda Eventualmente vai dar Caraca, eu estou com muitos itens que eu não... É muito tempo que eu não faço Bastava varada Eita, mas... E agora eu sei porque eu estou com todo dinheiro É por isso que eu estava esquecendo de fazer isso E agora eu estou com todos os níveis A cada porta ganha um atributo extra A cada porta ganha um atributo extra E a gente vai se dobrar aqui E eu ganha mais SP também E... Taxa crítica aí Não sou muito fã de taxa crítica Mas, né Não é Ajudado Aí pegou B de 5 Aí sim, hein Humilde Humilde Vou pegar mais um B de 5 Mais 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 Tá Vamos, filho Eu gosto de estar morrendo lentamente já Em vez de eu clico e não vai Esteve Este aqui eu acho que oculto dois dias de recursos Vamos Acho que eu sei o que está acontecendo aqui Basicamente a gente tem que clicar uma fora para aí sim eu clicar aqui Vamos lá tudo de novo E veio o ataque Não é Não 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 vou conseguir bater ele no 16, mas dá para colocar Números altos Eu podia usar os roxos pra poupar ele aqui, só que o meu cérebro não tá, eu não usei os roxos. O roxo ia dar diferença aqui, bem grande. Eu não sei quem vai ganhar esse brinquedinho novo, não faço ideia. Provavelmente eu vou aposentar o set lá do destrutor da mona por enquanto, provavelmente vai ser isso. Aposentou em tese, vou trocar um item. Eu troco uma pena, se bem que a pena é que eu estou usando em falta de defesa. É tão ruim, sou um dos poucos jogadores que gosta de defesa. Eu vou ter que comprar um artefato nas lojas, devia ter feito isso em vez de ter poupado esse artefato. Eu tenho duas lojas pra comprar artefatos. Já que eu falei de uma, era bom pegar as outras duas. Ah, eu não peguei muito relógio nisso. Onde falta quantos? Nossa, ainda falta muito. Ah, mas é pra entender né, vou poupar esse aqui até o que der. Vou lá comprar os outros artefatos. Um lugar que compra artefatos. Basicamente... Tem dois lugares que tem que comprar. Eu sabia que eu estava esquecendo de alguma coisa. Eu sempre esqueço assim. Tem um lugar da carne, mas a carne eu já não compro mais e o peixe eu compro... Eu vou tentar lembrar de comprar uma live de noite. Que é cotidiana e tal. Se bem que essa aqui também entra como cotidiana, mas é bom entrar como dica também. Aqui porque eu acho que eu não fiz em live nenhuma vez, não fiz uma vez só. Era melhor eu fazer isso no início da live, inclusive. Semana que vem eu faço. Vamos o jogo, ajuda eu velho. E eu nem vou me mostrar pra ver se eu ganhei nível lá com geografia, nem dá isso. Preciso saber o que você ganha fazendo geografia. Não faço ideia. Deve ser só uma fotinho só e é isso aí. Olha só que bonito, olha só a história. Você poderia dar um XP. É tipo quando você manda planagem de expedição, ele poderia ganhar XP. E aí você dá hora. E aqui sempre é legal pra serão. Na verdade, tinha dado uma melhorada. Não piorou de novo. Não sei porquê. Enfim. E é assim que eu gastei quase um milhão na quadro. Trezentos mil. Tipo... Rapidinho embaixo. Não. Eu vi que ele é agora duas deles, mas já dá... 100 mil? Não, é. 120, não é. Esse é um ponto, eu estou continuando correndo porque tem outro cara que vende artefato aqui. O cara da bandana. Queria que desse apertamente para comprar esse mapa. Ou que desse para comprar tudo. E os artefatos que eu pego são da rotação de artefatos e de ficar matando o chefe. Ok, tá. Despeito só vou pegar depois. Agora então que eu só coloco qualquer um e é isso aí. Mas beleza, tá. Vou mostrar aqui a conclusão. Então... Vai criar uma historinha extra. Mas eu acho que a historinha extra que veio antes. Foi porque eu subi de patamarra da história. Que era tipo, eu subi para cá. E acho que ficou um sucesso. Aí ficou faltando basicamente duas idas para eu chegar no... No próximo prêmio. Que é de 12 mil. Mais de 12 mil. E aí depois desses últimos aqui que vão demorar muito. Esse e esse aqui vão demorar mais. Vai dar um pouquinho de gema só. Como é que eu estou de gema? Será que a próxima já consigo fazer os... 90... Orações? As 90 orações. Estou tudo bugado. Putz, faltou 125. Eu vou pegar 60 hoje. E 60 amanhã. É... Segunda-feira, né? Segunda-feira. Se o jogo não me der 100 gemas hoje. Se ele me der 100 gemas hoje. Se ele me der 100 gemas hoje. Aí é hoje. Tipo... É amanhã no caso. Ah, né? Não gosto de sonhar, né? Corrigir algum bug aqui e dar 100 gemas. Eu podia fazer a missão daqui e dar 5, mas... Ainda vai ficar faltando 20. Será que é bom? Que eu tenho aqui alguma coisa? Consegui fazer errado? Podia fazer as árvores na verdade. Melhor ganhar 5, 5 aqui. Cadê? 5, 5, 5, 15. O peso da justiça também consigo fazer. Não, pera. Esse, esse, esse. Esse aqui também consigo fazer em uma live. Eu já conseguiria... 1, 2, 3, 4. Aí faltando 5. É, se achar alguns baús, dá. É... Não sei. Procurar baú. No caso, hoje eu fiquei procurando... Um bagulho aqui até a hora que eu falei. Ah, chega aí. Eu fui lá pro vídeo do cara lá. Taca GG. Que é um maluco lá que fala inglês. Mas o vídeo dele é bem útil. Esse baú bota aí. E... Cadê? E eu fiquei procurando baú aqui. Então eu tava com, acho que 84. Agora eu tô com 94. Tenho uns 10% de baú aqui. A hora que mostra a porcentagem é muito bom. Enfim. Um bom dia, boa tarde, boa tarde aqui no futuro. Uma boa tarde pra quem tá assistindo agora. E eu fui. Volto amanhã de meia-dia de 2. Ou 1 e meia no caso hoje. E de meia-noite na Twitch. Esse aí. Valho. Fui. Yo. Verterhaar daqui. Que legal. Fui. Esse aí. Valho. Fui. Tchau. 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 Tchau.